Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Fabiana, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo em collab, tá bom? Com minhas amigas, que eu recebi o convite da Lorena. É a casinha simples da Lorena, tá bom, gente? Então, eu conto com vocês, pra vocês estarem indo lá no canal dela. Também no cantinho da Lu e no cantinho da Milena, tá bom, gente? Tem nas minhas três amigas, então vocês vão lá. Eu vou deixar o link delas aqui. Se eu não conseguir colocar o link, que às vezes eu esqueço até de colocar o link das minhas redes sociais. Mas eu vou deixar aqui a fotinha, tá bom, passando. Ou então, eu não sei se vai aparecer, tá bom, minha gente? Então, não deixem de ir lá, tá bom, gente? Por favor. E essa collab, gente, é nosso almoço de domingo. Mostrando o que nós fizemos pra o nosso almoço, tá bom, gente? Então, se vocês querem ver o que elas fizeram, vocês vão lá no cantinho delas, tá bom? De cada uma. E não deixa de ver o meu também, não, tá bom, gente? Tá muito bom, gente. Pense. Então, eu vou deixar passando, tá bom? E vão acompanhando aí o que eu fiz, gente. Eu não vou falar aqui, não, tá bom, gente? Mas é o que antes disso eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal. Se inscrever. Deixar o seu like, tá? Porque é muito importante, gente. Não deixa de dar o like, tá? Pra o YouTube tá entendendo que vocês estão gostando e recomendar pra mais pessoas, né, gente? Então, deixa, ó, o like. E também, gente, compartilha. Vai ser melhor ainda, tá bom, gente? Não vai te matar. Você só vai tá me ajudando. O teu dedo não vai cair. Então, ajuda aqui a colega, tá bom, gente? E também, gente, ativa o sininho de notificação. Pra não tá perdendo nenhum vídeo, tá bom? Então, é isso, minha gente. Beijos. Eu vou deixar aí, não, só fiz meu almoço mesmo. E o restante eu deixo com vocês, tá bom, gente? Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu já vou encerrar por aqui. Tchau, tchau. Beijo, beijos. Tchau, tchau. Pronto, gente. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou usar o feijão macaça, arroz, nata com sal, charque, tá? E eu comprei R$16,00, tá bom, gente? E comprei essa bandejinha aí de queijo, tá? E agora, gente, eu vou escolher o feijão pra tá colocando no fogo, né? Porque eu esqueci, gente, de colocar ele de molho. O ideal é deixar ele de molho, que ele fica mais macio e cozinha mais rápido, tá bom, gente? Mas mesmo assim, eu coloquei rapidinho no fogo, tá bom? E aí vocês vão vendo, né, o passo a passo, tá bom, gente? Ficou muito bom. Eu sempre gosto também de tirar esses feijãozinhos assim, bem pequenininhos que ficam, tá? Mas, é... Continuei aí vendo, tá bom, gente? Que eu vou narrando conforme vai passando, né? E aí, gente, eu já botei o nosso feijão no fogo, já coloquei o sal e acrescento sempre um pouquinho de óleo, tá, gente? E agora, gente, eu vou colocar a charque pra cozinhar na panela de pressão. Eu não vou fritar. Eu vou primeiro cozinhar pra dar uma desfiada nela, tá bom? Pra ela ficar bem macia. Pronto, gente. Aí eu já desliguei, né, a panela de pressão e tô trocando de panela, tá? Eu calculei tudo errado. Já vou colocar, botei a metade, né, meio quilo também de arroz, tá? Tudo pra cozinhar junto, porque o rubacão ou o baião de dois, a gente faz assim. Aí coloquei um franquinho pra cozinhar, que é de lei, né? Já tirei a pressão. Agora vou escorrer essa água que tá super salgada. E agora, enquanto ela tá esfriando, gente, eu vou partindo as fatiazinhas, né, de queijo pra estar adicionando, gente, no nosso rubacão mega, hiper, super delicioso, gente. Pronto, gente. Depois de ter cortado, né, todo o nosso queijinho fatiado, já comecei a desfiar toda a carne, tá? Tirando aquelas peles, aquelas partezinhas que é bem duro, tá entendendo? Pra tá adicionando, tá bom, gente? Mas se você quiser cortar em pedacinhos, você pode cortar. Se você quiser acrescentar linguiça, calabresa, pode colocar. Se você quiser tá colocando bacon, pode colocar. Tudo fica a seu critério. Agora eu vou dar uma refogada com cebola, tá bom, gente? Porque o nosso feijão com arroz, tudo junto e misturado, já estão cozidos, tá bom? Então, agora eu vou só dar uma fritadinha pra dar uma seladinha, né, na carne, tá bom? Se você já quiser fazer isso antes de colocar pra cozinha, mas eu prefiro assim porque ficou melhor, tá, gente? Pra mim é uma opção melhor de fazer assim. Eu não sou muito de cozinhar, esse é o meu jeito de fazer, tá bom, gente? Cada um tem o seu jeito, então eu faço dessa forma, tá bom? E o meu celular, gente, teve uma hora que ela dele deu uma paradinha, parou de gravar. E eu tive que terminar com o celular da minha filha, tá? Então, vai ser, talvez, mude o jeito de... A filmagem, né, que eu quero falar pra vocês. Pronto, agora eu vou colocar a carne, coloquei a metade, tá? Minha filha tá molhando o cuscuz, né, pra minha netinha. Terminei de colocar o restante e nós dois estamos conversando, gente. Então, aí, gente, eu comecei a misturar tudo, mas o meu celular não estava gravando, né? E aí, eu já tinha colocado a metade da nata, gente, dentro do rubacão pra ficar cremoso. E aqui, gente, está o frango. Acrescentei um coentrinho, né, que eu amo coentro, gente. Coentro é vida. Aí, aqui, franguinho assado pra água, tá, né? Minha netinha, que ela gosta assim, gente. Aí, curtei os pedacinhos pequenininhos pra ela. O cuscuzinho dela, que ela ama cuscuz, gente. Verdadeira nordestina, viu? E aqui, gente, está o nosso rubacão, tá? Mega, hiper, super delicioso, gente. Tá bom? E, em seguida, gente, a gente também fez um suquinho, tá? Pra estar tomando. Não fiz salada. Não vi necessidade nenhuma, gente, de fazer salada, tá bom? E aqui está, gente, eu saboreando o meu delicioso rubacão com o meu franguinho cozido. Com aquele molhinho, sabe? Nossa, aqui, só em falar, gente, eu tô aqui, ó, com a boca salivando, gente. Tá muito bom fazer aí em casa, gente. Tá super delicioso, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, com a boca salivando, gente.